Ai, 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 olha aqui, produção, eu sei que foi um erro, não foi um erro não, porque eu sou rica, eu faço o que eu quero, tá legal, ah, mas olha só, é, tá bom, tudo bom, se você quiser me demitir, pode demitir, eu não ligo não, mas eu apareci na série, sabia, agora eu tô famosa, famosíssima, mas, ai, enfim, ah, não, pensa que eu já apareço todo dia, né, porque eu sou apresentadora, mas eu não ligo, agora, ai, meu Deus do céu, isso aí se descobriu tudo pra minha casa, ai, produção, ai, eu sequestrei sua mãe, tá, diretor, então você não vai me demitir, não, é, enfim, Ah, caramba, já começou, ai, eu não ligo, ai, e outra coisa, vocês me demitirem, eu vou contar tudo, vou falar da polícia, vou falar que vocês matam as pessoas aqui, oh, vocês não estão nem comendo pra elas, eu falo, processo, processo, legal, porque minha mãe, ai, aaaaaaah, meu Deus, cadeira vagabunda, nossa, caraca, comprando o bazar, foi? pelo amor de Deus, ai caramba, ai, mas enfim, não ligo não, ai, tem um lugar encostando aqui, ai, 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 tá encomendando, mas enfim, ai, começou a gravar já, ai, ai, gente, agora eu tô famosa, porque vocês me viram ontem no episódio, né, tipo assim, foi sem querer, eu escorreguei, corriguinha por lei mas aí eles me viam só enxerido por que que eles vão lá na praia de noite aqui no chute dormir vamos gente chata mas enfim eu quero que vocês sejam bom em matemática por isso que eu sou a professora de matemática porque eu sou muito inteligente muito inteligente então quanto é 7 mais 777 47 acho que é 27 é 27 aí eu sou muito inteligente né aí você sabe a resposta comenta aí tá só não vale me copiar porque eu sou a resposta única mentira tô brincando enfim produção no último episódio aconteceu uma coisa muito louca eu apareci no meio da série gente eles me acharam ah mas ainda bem que não descobriram nada né eu acho bom acho que não mas enfim vamos para as câmeras agora que eu não aguento mais falar eu não aguento esse calor não produção tem um picolé aí é que é um picolé produção picolézinho ai caramba o roberto que que você me deixou minha curica saudade você daqueles ovinhos que você botava era bem lisinho bem gostoso sabia ai caramba que que eu sei que não tem nada aqui embaixo porque você foi engolida por um zumbi mas fazer o que né aí é o máximo que a gente pode fazer sabe aí colocar umas florzinhas aqui para você agora se você tivesse que sentaria ciscar no chão batendo ovo também né que eles não fizeram até gostoso aí você já comeu seu ovo cozido era muito bom mas saber que dá músculo é porque o lado assim tem que ficar fortinho para mais né já que tem a menina que tá namorando já tinha aí é complicado sabia porque eu sei lá eu não acho que ela tá tramando uma coisa sei lá porque a gente vai sair daqui gente a gente vai morrer no mar a gente nunca vai sair daqui a gente os dois procreia que menino que que vai dar como que eles vão amamentar o filho apesar que é da leite no peito né aí mas depois vai comer o que peixe frito todo dia ai caramba ai roberta ai eu sei que você deve estar com ciúmes do johnny johnny mas ele é um amigo sabe aí não bota ovo eu queria que ele botasse o ovo mas não bota acho que vem com defeito né mas tudo bem agora todo mundo com os olhos sabe aí eu vou dormir vou sonhar com você sabia porque você é a roberta minha robertinha ai descansa em paz eu vi você crescer eu vi ela crescer ai 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 essa essa ilha tá meio chata e todo dia que cada dia que passa tá a mesma coisa a gente pega madeira pega comida e fica o dia todo aqui às vezes acontecem as loucuras um louco que invade aqui se tu tá não acredita na gente ai ai o telho depois que eu comecei a namorar com a tete ele tá ele tá aprendendo a confiar ele não confia em mim tudo que eu falhar só acredito vendo mas eu tenho que pensar uma coisa para quebrar o gelo dessa ilha para facilitar para ficar uma parada da hora para dar umas risadas não sei para fazer com que o Thales e a tete se juntem e aí eles percebam que o Thales perceba que a tete não é ruim a tete é gente boa ela é minha vozão então não é não é não é não é uma uma pessoa má acho pensar o que eu posso fazer eu posso fazer alguma coisa que eu vi no YouTube uma vez que era que alguma coisa que foi ignorando a uma as pessoas por 24 horas é eu posso ignorar os dois por 24 horas e ver a reação deles aí eles podem se juntar para ser meio que os amiguinhos e tentar fazer o que eu eu volto a falar com eles é isso e aí eu pego e e falo que só volta a falar que eu só vou parar de ignorar eles se eu realmente eles ficarem amigos e pararem de um desconfiado outro é uma boa ideia caraca tem uma pedra diferente aqui que isso é verde olha caraca que louco em parece esmeralda só que esquece esmeralda não sei sei lá o que tá acontecendo aqui também não adianta ter esmeralda aqui não vou comprar nada não ficar rico não adianta o que tá agora eu vou lá né espero que aqui eu já tenho dormindo que amanhã eu começo a trolagem deles é vou começar até lá os dois isso vamos que o que é que é que eu quero brincar comigo coisa a ver a ver na casa ou até o jatinho ele põe Tá pegando sua cara, já tinha. Até pegando sua cara. Olha lá. Oi, Johnny. Que bom, Johnny. Vamos brincar. Ah, pula corda. Tá pegando sua cara, sabia? Tá pegando sua cara. Caraca, tá um barulho, um povo falando. Não sei o que tá acontecendo aqui. Eu vou arrebentar a cara dele. Me segura, me segura que eu vou arrebentar a cara dele. Não, me segura. Olha que barulho insuportável uma hora dessa. Vai lá. Pera aí. E aí, Robertinha, beleza? Saudades de você. Vai falar com ele, TT. Vai falar com ele. Não quer dar atenção pra mim? Será que eu fiz? Tá de mal comigo? Só porque eu perdi na cara dele? Vai lá falar com ele. Ai, Johnny, vai falar com ele, vai. Que sono, hein. Pera aí, ele tá deixando a gente ir no vácuo. As pessoas não param de... Pera aí, não tem ninguém por aqui. Tem vozes. Caraca, alguma coisa tá me batendo. Caraca, que povo chato. Que voz chato, que barulho chato. Não tem ninguém por perto. Mas não vem. Daqui você não sai. Saiu mesmo. Eles tão caindo bem nisso. Tá ficando estressada. Espero que a TT não fique do mal. Eu vou tentar prender ele que acorda. Se eu conseguir prender ele que acorda. Ai, o de moto. Ai, tá estressado. Ai, tá indo pra pra... Volta aqui. Ai, que sol bonito. Olha só. Eu vou jogar ele na água. Ai, ai, que pena que a Juve tá tapando. Eu tô estressado. Ué. Ai, eu vou tomar banho mesmo. Eu tava precisando... Ai, ai. Tá prendendo a água, tá contaminado agora. Ai, eu não sei nadar não. Caraca, essas horas não param de me acompanhar. Meu Deus do céu. Qual é isso? Como chato. Vem, vem. Vem, vem. A gente tem que fazer um plano pra fazer. Ai, ai. Ele tá se fingindo de... Ai, eu não conheço eles. Quem são eles? Não tem ninguém. Tô virando a vinte. Já sei. Ai, ai. É, a gente pode cavar um buraco e jogar ele lá dentro. Ai, vai ter que falar com a gente pra gente tirar ele lá. Um buraco? Os cara tá louco, né? É. Ai, mamãe. Ai, que dia bonito. Olha só. Eu vou tirar coco pra mim, porque só tem eu por aqui, sabe? Ai, só tem eu. Fala alto demais. Cala a boca aí. Pronto. Vou falar. Eu não tô escutando. Cala a boca. Fala mais alto. Vou pegar coco. Sabe o que a gente podia fazer? O quê? Eu podia fazer tipo assim. Já que ele tá indo namorando a gente, vamos tipo... Eu posso falar que eu quero terminar com ele já que ele tá me namorando. Boa ideia. É. Por que você vai falar que a gente tá namorando? Fala que a gente tá namorando aí. Vai ficar com ciúmes. Aí vai querer gritar com a gente. Aí vai ter que falar. Ah, é. Vamos falar que a gente tá traindo. Que você tá traindo aí comigo. Aí depois a gente fala que é mentira. Senão vai matar eu com facada. Mas é assim... Ele vai me matar. Tá. É, também. É melhor. Então a gente pode fazer isso. Uhum. Tá, mas agora ele tá lá pegando aqueles coco lá. Ai, incrédulo. Ai, ele gosta de ignorar? E se a gente também ignorar ele? Também. Pode ser uma boa opção caso primeiro não funcione. É, vamos plano A e plano B. Tá, então vambora. 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 Vamo lá pra casa. Ele vai ter que ir pra lá. Aí vai ser legal. Ah, vou pegar o seu. Sabe a outra parte do nosso plano? A gente pode fingir que tá se beijando. Sabe trocar a mão na frente. Vambora. Nossa, ele mata a gente. Vambora lá. Eles tão falando de algum plano. Eles pensam que eu vou cair. Isso não é coco. Isso é abóbora. Ué. Mas que tipo de coqueiro tem abóbora? Ah, caraca. Agora eu vou ter que descer. Tá bom. Ah, já que as certas pessoas tão me ignorando, acho que eu vou ficar sozinha. Solteira, que é melhor que... Meu Deus do céu. Ah, sério? Vem conversar. Caraca, eles gritam demais, mano. Como é que eles... Vamo lá conversar nós dois sozinhos. Vem. Ah, e conversar dois sozinhos. Peraí. Eles tão virando a miguel. Eu vou ver o que eles tão aprontando. Vamo lá. Vamo lá pra casa, Thales. Conversar com a gente. É, vamos ficar aqui. Será que não tá vendo aqui mesmo quem tá ignorando a gente? A gente pode fazer outras coisas aqui. Eu vou ver o que eles tão aprontando. Vai, vai, vai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Deve tá vindo. Olha só. Olha só. Vou ver pela janela. Vou ver pela janela. A gente finge que tá... Peraí. Peraí. Não tô conseguindo ir. Não tô conseguindo. Peraí. 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 Ai, ai. Acho que eu não vi ele. Olha. Eles tão fingindo que tão... Que tão de casalzinho. Eu vou fingir que tô acreditando. Vai, vai, vai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que dia, hein. Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me comer. Ai, eu vou tudo. Acho que eu não sei aqui. Ai, eu não gostei. Eu acredito. Ah, não. Eu nunca vou comer. Ei, Johnny. Olha só. Tem um pedaço dos seus parentes aqui, ó. Eu sei o que vou fazer com o palacajú. Não. Você quer, Johnny? Eu tenho certeza. Você quer, Johnny? Porco ao bife. Eu fiz uma coisinha aqui. Vem cá, Tete. Tete, vem cá que agora eu tô louco. Tô louco. Eu vou botar fogo. Ai, um buraco aqui. Caraca, deixa eu... Tá pegando fogo. A casa, Jotinha. Tá pegando fogo. Jotinha, a casa tá pegando fogo. Olha só. Olha só o fogo. Olha lá o fogo. Tô voltando. Peraí, peraí, peraí. Tetei a louca. 3, 2, 1, aí. Ah, fogo. Caraca. Acho que essas torches. Certeza. Deixa eu quebrar isso aqui. Tá pegando logo de novo, de novo. Ai, caraca. Essas torches tá queimando tudo. Ai, quem fala em Brace que colocou tocha aqui? É aqui do lado também. Tá pegando fogo. Essas vozes aí não para. Ai, gang. Oi. Dani, se eu vou... Vou colocar só o que fazer mesmo. Não aguento mais ficar sozinho nessa ida. Johnny, você quer tocha, Johnny? Ah, já sei. Tocha. Vamos falar que a gente vai embora. Ah, Johnny, você não quer comer nada, cara. Vai pegar um barro aqui, vai deixar ele sozinho. Vamos lá. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Tá, eu já tenho aqui as madeira. Eu vou pegar só o Johnny. Nossa. Vambora, Johnny. Johnny, vambora. Vamos embora, Thalys. Ah, Johnny. Pega essas coisas. Você tá sendo levado a sua... Oh, Johnny, você tá indo pra onde sozinho. Não, não tá sozinho não. Tá com a minha corda aqui, ó. Johnny, não vai não. Johnny! Vamos embora. Não, bate. Não pode não, Johnny. Johnny não pode. Thalys, pelo menos a gente sabe o jeito de sair da ilha. A gente vai sair e certas pessoas vão ficar aí sozinho. Olha os dois. Eu sei, eu conheço um lugar que é bom pra gente morar. Eu tenho madeira, eu tenho bastante madeira. Johnny, por onde você tá indo, Johnny? Não bate no Johnny, tá me seguindo. O que é isso que tá falando? Eu tô ouvindo o zuído, mano. Ai, que povo... Que voz chata. Nossa, que bicho. O cara é chato, fica seguindo a gente. Vamos, Johnny, pra lá. Johnny, vem cá. Puxa o Johnny. Puxa o Johnny. Puxa o Johnny. Vem, Johnny. Caraca. Johnny, por onde você tá indo, cara? Johnny, Johnny. Vem. Oxi. Quero saber aí, tá seguindo o porco. Vou deixar o porco preso ali. Ai, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Vem cá, Johnny. Também, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Pera. Ai, tá aqui, caro chato. Ai, eu tô preso, socorro, socorro. Oi, Tetéééééę! Oi, Tetééééééééééééé! Cês acreditaram que eu tava que eu tava ignorando vocês, né? Vou embora, learning parar, Tetéééééé. Vambora, vambora, vambora. Táles?! Oi,絶és! Ai, legal, né, Tetéééééééé? Eu vou lá guardar meu porco! Eu vou fazer igual um coelho. Eu vou me enterrar dentro de um buraco. Gente, olha só. Eu vou mostrar uma coisa que eu preciso fazer com vocês. Deté, eu perdi meu porco, gente. Cadê meu porco? Tchau, eu vou me enterrar aqui embaixo. Johnny! Johnny, Johnny! Tá ali. Olha só, eu tenho um barco. Eu vou embora da ilha. Me toma atrás de mim, Johnny, Johnny. Você foi parar, bicho. Tá, você quer ajuda pra encontrar o Johnny? Eu tô ali. Oi, Deté, você viu meu Johnny, Johnny por aí? Não, eu não vi. Gente, ele sumiu. Ué, sumiu mesmo. Ué, cadê esses dois? Ele sumiu mesmo. Ele tava atrás de mim. Ué, cadê o Thales? Ué, gente. Ai, achei! Achou? Ai, Johnny, Johnny! Ai, gente, 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 gente. Olha na minha mão. Eu consegui um barco. Ô, Thales, eu vou sair da ilha. Barco! Eu tenho um barco, olha. Pode dar alguma coisa? Ah, alguma coisa de... Sei lá. Tete, olha só. Quem é Marcos? Ou responde. Tá bom, Teté, então a gente vai terminar, tá? Caramba, Teté, você tá onde? Teté, olha pra mim. Eu sei, já acabou a brincadeira. Pera aqui. Eu tava tentando te ajudar. Tô tentando fazer com que o Thales vira o seu amigo. Gente, mas Johnny Johnny tá sumindo. Teté! Para. Você quer? Olha, eu tô tentando fazer com que o Thales vira o seu amigo. Pode, Teté! Entendeu? Eu? É por isso que eu tô ignorando vocês. Vem cá, vem cá. A gente precisa conversar. Pra ele poder ter confiança com você, entendeu? Peraí, peraí, peraí. Duas doses ao mesmo tempo não dá pra ouvir, né? Dá sim, você não é surdo. Você tem dois ouvintes pra ouvir duas doses. Vamos na casa conversar, vem cá. A boca, Thales! Vem cá, Teté. Thales, vem cá, Teté. Vamos lá, vem cá. Cadê o Teté, gente? Thales, tá chegando! Tá bom, vamos conversar. Ô, Teté, já que agora ele é seu amiguinho, fala aqui pra ele voltar a me notar, vai. É sério. Sim, tá sério. Cadê, gente? Aqui, Teté. Thales, 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 Thales. Oi, ó. Thales. Ô, Thales, se você ficar me ignorando, eu vou matar o Johnny. E você sabe que eu tenho coragem. Com o Jatinhos, a gente vai matar o Johnny. Ele tá de cabeça, eu vou matar o Johnny. Três. Thales. Olha. Eu vou matar o Johnny em três. Dois. Oi, Thales. Oi, Thales. Thales, agora escuta o que eu tenho pra falar. Olha na minha mão. Você tá me ignorando a gente? Olha na minha mão. Grande coisa. Você acha que eu vou querer morrer lá no meio do oceano de fome, de sede, de chuva, tempestade, de onda? Olha na minha mão, rindo no meio do oceano. Eu tava ignorando você. Eu vou matar, Thales. Vou tacar fogo neles. Vou tacar fogo neles. Vou tacar fogo. Cala. Thales. Thales. Thales, vem aqui pra mim. Thales. Ih, 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 ih. Ai, meu pé. Ai. Pega fogo. Ah, seu louco. Thales, para. Eu só tava tentando fazer com que você virasse amigo da Teté. Funcionou, Teté. Ele tá com raiva da gente agora. Vem. Feitice, vire contra o Feiticeiro. Corre, Teté. Ah, eu vou pegar vocês. Ah, Thales, Pedro. Ele tá me batendo, Jotinho. Olha só. Ô, Thales. Oi. Enganamos você. Bem feito. Eu também enganei vocês. Eu não tava enganando vocês. Eu tava enganando vocês. Aham. Ele tá chateado. É, velho. Aí, tá. Olha, eu só quero que essa ilha fique mais normal, mano. A gente tá todo mundo travado. Tá todo mundo sem nada. Essa ilha não vai normal. É, mas a gente tem que virar amigo, todo mundo. Olha na minha cara. Oi. Thales, olha na minha cara. O que eu senti essa ilha foi normal? Ô, peraí. Peraí, eu tenho uma coisa pra eu conversar. Ô, Thales, que papo é esse de você querer fazer pano com a Teté? Gente, a gente não pode conversar isso outra hora, não. Vamos, Thales. Vamos. Ai, não. Me ajuda a matar. Cuidado. Cuidado. Tem muitos. Ajuda, Thales. Eu tô aqui, ó. Tem uma aranha. A dor vai explodir, vai explodir. Vai explodir, Thales. Caraca, quanto bicho, Thales. Errou muito. Ué. O que aconteceu? Sumiu. Ué. Ai, é melhor a gente ir dormir, sério. Essa ilha tá ficando louca. Vamos, gente. Não vai ficar pior. Ai, caraca. Johnny, Johnny. Peraí, gente. Peraí, gente. Pega o Johnny. Peraí. Vem cá. Já não basta o zumbi que comeu a galinha. Vai começar, não. Comeu a Roberta. Vem cá, Johnny, Johnny. Ai, meu Deus. Boa. Caraca. Thales, tá... Mano, parece que tem... Mano, eu ainda acho que tem alguma coisa nessa ilha, sério. Porque, do nada, aparece uma mulher louca. O Thales não acredita mais. Eu e a Teté viu. E agora, do nada, quando a gente tá tentando ser amigo, aí aparece bicho. Que certeza absoluta. Eu já tô desconfiado. Se essa mulher apareceu aqui, a gente deve tá... Vocês deve tá... Deve tá o quê? Fala, tá entalada. Fala, um gasboa com pão. Um programa de TV. Um programa de TV. Mas cadê as câmeras? É, cadê a câmera? Eu não vejo câmera aqui. Estou a tira, Thales. Mano, a gente já rodou essa ilha. Não tem câmera não. Não tem câmera aqui. Ô, gente. Vocês sabem que esse é o câmera. Olha, a Teté, para, tá dando esse tchau. Ah, vou dormir. Boa noite pra vocês.